Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera, estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net Manos, meu cabelo está bagunçado aqui, mas nem liga Estou vindo aqui para avisar vocês que as entregas aí começaram, beleza? As entregas aí da metade dezembro para frente e as de janeiro aí, cara Como eu tive o trade ban, demorou um pouco, mas eu estou enviando todos aqui Eu parei agora, por enquanto, aqui no IP, por acaso que tem o limite de 33, né? Então eu mandei 33 aqui agora, vamos aceitar todos aqui, beleza? Estamos com 29 aqui, alguém acabou de aceitar, ó E vamos aceitar tudo aqui, mano E lembrando a vocês, guys, vai ser muitas entregas aí Hoje mais ou menos serão 150 mil entregues Eu vou estar comprando mais skins, só que a gente já tem 300 skins já pronta a entrega, beleza? Pode utilizar o formulário aí Se você não recebeu ainda, você vai estar recebendo hoje, beleza? A de quem fez antes do dia 19 e antes do dezembro, né? Em dezembro, né? E brindos especiais também estão sendo enviados, beleza? E, mano, estamos aí enviando aí, cara, desculpa a demora aí Algumas pessoas que demoraram um pouco mais por causa do trade ban E porque principalmente os brindos especiais são skins diferentes Como eu estava com o trade ban, eu não consegui pegar skins e nem comprar, entendeu? Então eu tive que esperar aí pra poder estar entregando, mas é aquilo Mandar uma skinzinha bem top pra todo mundo aí E aí tinha toda lagada como sempre, né, cara? Aí é complicado, hein, velho? Tô com os dois formulários aqui de dezembro e o atual é aberto Vamos abrir umas caixinhas aqui, eu botei isso? Duas caixinhas de faca? Opa Na noite tá meio ruim, velho Prejuízo Vou abrir mais um, então Pronto, carregou Cara, tá muito calor aqui, não sei aí É nóis, Paty É nóis, coach Que isso, velho? Só prejuízo Só um pedazário aí Olha lá que o bloco está aí Olha lá Marble page? Passa, passa Nossa, nossa, essa falca veio três vezes, cara A falca é super medita Tá maluco, velho Essa falca aí quebrou a gente Vamos fazer a trilha Lula Entre dois Mais quatro Prejuízo de novo, hein, cara Que isso, velho Mano, enviamos aqui, então Pode encontrar aqui 30 skins enviadas É... Você vai precisar para enviar essas aqui Dá para enviar também 30 skins enviadas Então, 31 agora E vamos ver aqui Esperar o pessoal começar a aceitar Já estou aceitando aí E assim que for terminando Eu vou enviando mais, beleza, guys Então é basicamente isso, cara Esquises sendo enviadas aí Assim que for terminando Eu vou enviando mais ainda, beleza? E vamos ver aqui A equipe que veio Tá, prejuízo, hein, mano Prejuízo, gente Tive uma zara aqui no contratão De... 104 dólares Recuperamos tudo 300 dólares Uma clássica knife Interessantíssima Não vou usar ela Vou pegar os dois bônus points aqui Já está calor demais aqui onde eu moro Não sei onde vocês moram, mas aqui está demais, guys Realmente está foda Vamos abrir uma Wonder Man Uma Wonder Maravilha E se ver, será, mano Essa louvinha seria interessante, né, cara Essa louvinha aqui é muito top, cara Podia vir a faca, né Por que não podia a faca, né, cara Water Elemental 40 dólares 9 dólares Profit 9.75 Eu abro uma Harlequina agora Harlequina, manda pra gente uma... Ó, a louvinha que eu falei Manda pra gente uma... Stalter, velho Bloodsport Bullet Queen A Bloodsport seria melhor Mas está ótimo, mano Bullet Queen 22 dólares Daqui a gente vai pra Chevy E o Frontman O que vem no Chevy aqui pra gente, mano Quero um Bitback Water Que seria legal, hein, velho Tá, e eu acho que foi prejuízo É, foi prejuízo Chevy deu ruim Super Gale Duas Super Gale Três Super Gale Vai Mano, uma Kill Performance pra gente Ou uma Glof não, mano O SRBL Que isso, cara Interessante, velho 84 dólares Beleza, mano Mano, a gente está no Profit Eu não precisava vender isso daqui Eu vendi de burro, tá Não era pra ter vendido isso daqui Se der ruim agora A culpa é totalmente minha Estava no Profit Então vou dando meu WhatsApp Vou ver aqui Hyper Biche Uou 102 dólares Que isso Cara, eu vendi Profit novo Se der ruim Eu estou arriscando muito Dá calor pra caramba, cara Vamos ver Passa, 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 passa Pelo amor de Deus Passa Passa Ah 71 Quase foi Profit Perdi um pouquinho Mas eu estou arriscando Vamos concordar que eu estou arriscando, né, cara Vamos concordar que eu estou arriscando Hyper Biche 200 Doll 200 Doll ali Essa Hyper Biche não ferrou 26 26 Aí, eu estou arriscando Está dando ruim Mas eu quero ser com uma faca Dessa caixa, velho Mas nem que seja uma Gutszinha Uma Hidropone Com uma Blazer Alguma coisa top Eita, peraí, gente Só me colocando aqui 2 Buzzkill Quantos? 28 Prejuízo, hein, mano Profit Prejuízo Gratizinha Humilde Humilde Modo rápido Reinou Vamos agora pra qual? Caxia do BRD, velho Caxia do BRD 2 BRD aí E mano, BRD manda pra gente Uma Continuamente Breach ou uma Imperatriz Uma Anubis também seria legal Vou colocar o ar-condicionado aqui A ventiladora é foda Vem a Continuamente Breach que eu pedi 37 dólares, beleza, temos 3,87 Vou abrir duas Poison Ivy Eu esqueci o nome dessa personagem Vem uma USP de 14 dólares Cara 2,80 Vem uma P96 dólares 1,59 aqui 1,59 aqui Não tem Mano, hipermening Só vem Não veio, mas beleza, guys Mano, começamos com 300 dólares 350 dólares Estamos saindo com 473 Profit Monstro Duas Facas, uma Alp, uma USP Nova Uma P90 se move É isso, guys, basicamente é isso Eu vou só, essa P90 vou riscar um pouquinho aqui Pra 60, vai 10% Achando de vim é pouca Mas se vim também Não veio, mas é isso, guys Valeu, falou Um abraço a todos e até a próxima Um abraço a todos e até a próxima Um abraço a todos e até a próxima E aí